Aê, DJ Bintinho, DJ Luiz, essa dupla é foda, só couro, só couro pão gostoso Olha eles me entubinem aí porra, tá de ouro os filha da puta, a brava da rocha tá aí, tá? E aí, tropa do Castelinho, e aí, tropa do Castelinho naquele pique, e aí, Janjão, e aí, Bintinho, e aí, Baiano, e aí, Da Paz, e aí, Pachuco, naquele pique Tá do Castelinho que nóis manda, rajada pra cima do que danda E as minhas turbininhas tá mais conhecidas do que pera de craque lá na mangueira, querida demais Quem sente pra cima da pedreira, é senhor, lá do Castelinho que nóis manda, rajada pra cima do que danda Se tenta, tu vai vir a pedreira, pedreira, caçante pra cima da pedreira, é senhor O bagulho tá doidão, na moral, caralho, é hora O bonde do Castelinho, é o bonde que marola O Janjão, mano, o Bintinho, o Baiano, e o Da Paz O Pachuco tá ligado, tá ligado, ele quer mais Só tirão, é remetente, na moral, no sapatinho Quero vir botar a cara, é a tropa do Castelinho Quero vir botar a cara, é a tropa do Castelinho Assim, ó Tranquilo, homo, Castelinho Mas, essa daí O Janjão é tralha mesmo Apoio na pesquisa O Bintinho é tralha mesmo Preferido da escadela O Baiano é tralha mesmo Preferido da escadela O Da Paz é tralha mesmo O Pachuco é tralha mesmo Preferido da escadela Já pra donar de lança Com a mente criminosa Ai, droga Ai, droga Já pra donar de boldo Quis pegar minha pistola Ai, droga Ai, droga Já pra donar de lança Quis portar minha pistola Pro Pachuco ela senta Pro Bintinho ela rebola O Baiano que falou que ela é muito gostosa O Janjão e o Da Paz Que as mil só lança pedra Falou que pro meu cheiro é cair Socou só no bumbum Acredita vou te falar na moral No sapatinho Beita, beita Tropa do castelinho Beita, beita Tropa do castelinho Quando chega no castelinho Essa mina se pinagou Vai garota Vai garota Vai, vai, vai garota Bota a Buceta, 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 Buceta Buceta, Buceta Buceta, Buceta, Buceta Buceta, Buceta, Buceta Buceta, Buceta É de quarto que ela vai rebolando, descendo e subindo em cima do peru DJ Ulisse que tá ligado, caralho manda pra tu Mano miltinho fica ligado, caralho manda pra tu O huanzim tu fica ligado, caralho manda pra tu Então vai garota, vai garota, vai, vai, vai garota Bota buceta, 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 buceta por cima da rola Bota buceta, 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 buceta por cima da rola Lá no castelinho, quando a mulher tá cheia de tesão na xereca Quando ela se quer fuder mesmo, não tem homem que segura Ei, Jamelão, aí tu enfia a piroca, o mano Betinho empurra mesmo O mano baiano, o mano rapaz e o patico não quer nem saber É assim, ó Quando a mulher tá querendo fuder, quando a mulher tá querendo fuder Quando a mulher tá querendo fuder, não tem homem nenhum que segura a xereca Vai bucetando, 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 bucetando com as colher Manda o Patico que bota nela, manda o Jejão vai que bota nela Manda o Betinho e o mano baiano, manda o rapaz que vai socar nela Vai bucetando, 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 bucetando com as colher Manda o Ulisse, manda o Mildinho, manda o Ranzinho que vai socar nela Manda o MZ no castelinho, que tá ligado que vai socar nela Vai bucetando, 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 bucetando com as colher Vai ouvindo aí, vai bucetando aí, se ligando aí Essa é Yasmin do Ulisse, isso a Globo não mostra É Yasmin do Ulisse, isso a Globo não mostra Obrigado.